Música Hoje, 18 de maio, estamos aqui em alusão à lei 9.970 do ano de 2000, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, fazendo bonito toda a Prefeitura de Maracassumé, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, está engajada e compromissada em ajudar a combater e a prevenir a violência sexual contra crianças e adolescentes no nosso município. Dessa forma, esse fica como um dia histórico, de marco para a nossa cidade, como um dia importantíssimo para que a gente garanta e fortaleça a nossa rede de proteção, para que nenhuma criança e nenhum adolescente do nosso município sofra com qualquer tipo de violação de direitos. Se você souber de alguma criança que está sendo coagida, ou ameaçada, ou torturada, ou agredida, denuncie, diz que sim e faça a sua parte. Temos psicólogos técnicos, todo mundo, para atender a população de Maracassumé e todas as crianças que necessitam deste apoio. Eu, em nome da Secretaria de Saúde, tenho a dizer que é um prazer, é uma honra estar nesse movimento Faça Bonito, que é a prevenção ao combate ao abuso sexual da criança e adolescente. Queremos também registrar o apoio total do nosso prefeito, Tio Gal, que tem dado todo o suporte, toda a colaboração para que esse tipo de evento possa acontecer. Para nós foi um prazer participar dessa manifestação e que a população de Maracassumé possa se conscientizar e todos possam fazer a sua parte com relação a essa campanha de combate à exploração sexual. Prefeitura de Maracassumé. Administração Prefeito Tio Gal. Agora é a vez do povo.